Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos propõe para a quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Antes de começar a reflexão, quero te contar uma coisa. Já avisei em outros vídeos, mas relembro. No próximo sábado, ao meio-dia, vai sair o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vou lançar nesse mês de agosto acerca do livro de Josué, que é o livro que a nossa igreja aqui do Brasil escolheu para a reflexão dentro do mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então não perca, nesse vídeo eu vou explicar tudo como é que vai ser, tá certo? Aguarde aí. Mas vamos para a primeira leitura de hoje, que diz assim. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Isto diz o Senhor, encontrou perdão no deserto o povo que escapará a espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe. Amei-te com amor eterno, e te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei. Serás reedificada, ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças, e sairás entre grupos de dançantes. Hás de plantar vinha nos montes de Samaria. Os cultivadores vão de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim. Levantai-vos, vamos a Simão, vamos ao Senhor nosso Deus. Isto diz o Senhor. Exultai de alegria por Jacó. Aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei. Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Amados irmãos e irmãs, esse texto, de acordo com o que já vimos na segunda e na terça-feira, que eram textos, especialmente na segunda-feira, mais negativos, que era uma dinâmica de luta entre profetas, aqui nós vemos um texto muito mais querigmático, de primeiro encontro com o Senhor. Porque, veja, já expliquei o contexto nos vídeos anteriores de primeira leitura. Nós estamos dentro de uma dinâmica em que o povo está ali exilado. Lá é na Babilônia, o exilio da Babilônia estava acontecendo. E aí, é interessante a promessa que o profeta Jeremias acaba proclamando. De que, na verdade, o Senhor vai ser o Senhor de todas as tribos de Israel. Trazendo para o tempo de hoje, eu posso fazer uma alusão de que a tribo de Israel hoje é a própria igreja. O Senhor será Deus, será aquele que manda, aquele que comanda todos os povos. Aqui nós vemos a universalidade da salvação, que foi inaugurada de modo muito mais claro pela pessoa de Jesus Cristo. E aqui é interessante o versículo 2, que eu já quero chamar a atenção dessa explicação aqui. Que diz assim, Encontrou perdão no deserto. Isso aqui provavelmente é uma alusão ao Êxodo. Aquele momento em que o povo saiu das garras do Egito e caminharam no deserto. Aqui vai dizer que o povo escapará a espada daquilo que eles sofriam. E Israel encaminha-se para o seu descanso. Então o Senhor está prometendo para Israel que eles caminham para um descanso, diante daquilo que é a vontade de Deus. O Senhor aparece de longe, vai dizer que ama com amor eterno e vai continuando essa dinâmica toda. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa. E aí eu já quero comentar que essa leitura não tem muita coisa para a gente estudar. Tem mais para a gente viver. Por isso que hoje o vídeo vai sair dos modos normais. Quero fazer uma mini evangelização a você. É interessante sabermos que Deus nos ama com amor eterno. E nos atrai com a misericórdia. Muitas pessoas têm uma fala que eu não gosto muito, que é assim. Quando Deus não nos atrai pelo amor, Deus nos atrai pela dor. Amados irmãos e irmãs, o profeta Jeremias diz outra coisa. Deus nos atrai com a sua misericórdia. Isso quer dizer que a atração do Senhor é pelas nossas misérias. É pelas nossas dores. Quanto mais nós estamos no chão, mais o coração de Deus nos ama e esse amor é que nos atrai. Em outras palavras, sempre Deus nos atrai com amor. E não é qualquer amor. O profeta Jeremias diz aqui. É um amor que é eterno. E saber que o amor de Deus por nós é eterno enche o nosso coração de esperança. Porque eu começo a entender que pode acontecer o que for, que eu posso até mesmo morrer, mas o amor de Deus não vai passar. Aquilo que Ele sente por mim, aquilo que Ele faz por mim, tem características de eternidade. Diferentemente dos amores que nós encontramos nas esquinas, que a qualquer momento podem sumir. São amores estacionais, igual as estações do ano, que vão sendo alterando. O amor de Deus por nós é diferente. Eu espero que essa pequena reflexão sobre esta leitura abraze o teu coração. E que você sinta mais uma vez o grande amor de Deus por você. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às sete horas da noite, aqui no canal, para a reflexão do Evangelho. Até lá.